Então, foram os itens de número 7, o item de número 10, o item de número 13, 14, o item de número 19 e o item de número 23. Todos eles foram retirados de pauta. Em seguida, então, posso chamar o item de número 6, processo número 48500-2799-2018, requerimento administrativo interposto pela Associação das Empresas Brasileiras de Transmissão, a BRAT, com vistas à postergação do prazo para atendimento aos requisitos para assistência de instalações da rede de operação estabelecidos no submódulo 10.14 dos procedimentos de rede. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento. Em 16 de dezembro de 2016, por meio da resolução normativa 756, foi aprovada a revisão 2016.12 dos módulos 2345678 até o 26 dos submódulos 10.1 a 10.17 dos procedimentos de rede. Por meio da carta CT.07.2018, a BRAT solicitou a postergação do prazo de adequação das instalações aos requisitos de assistência estabelecidos na revisão 2016.12 do submódulo 10.14 até o início de vigência da nova versão do documento, que está em discussão no âmbito do processo de revisão dos requisitos dos procedimentos de rede relacionados com o regime de operação. É a proposta de alteração dos requisitos de teleassistência. Por meio da nota 58.2018, SRT-SRG, as áreas técnicas apresentaram em conjunto a recomendação para que a solicitação fosse deferida. Em 9 de julho de 2018, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Em 16 de julho de 2018, realizou-se nas dependências da ANEL, por solicitação da BRAT, reunião em que a associação reforçou sua visão sobre a importância do tema para seus associados. Na ocasião, solicitei-lhes informações complementares, com valores e quantitativos envolvidos, que melhor identificassem as instalações que seriam impactadas pela medida. Em 18 de julho de 2018, por e-mail, a BRAT fez referência às instalações mencionadas pela ANEL na Consulta Pública 06-2018, em que foram identificadas as seguintes instalações. 44 instalações de transmissão tipo E1 e E2, para inclusão de assistência local ininterrupta, 98 instalações de transmissão tipo E3 e E4, sendo que 53 contam atualmente com assistência local ininterrupta, para inclusão de teleassistência com requisito de redundância. E 92 instalações de transmissão E3 e E4 já terão assistida, sendo que 12 contam atualmente com assistência local ininterrupta, para inclusão dos requisitos de redundância. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Tratos de requerimento administrativo apresentado pela BRAT solicitando a dilatação do prazo de atendimento ao estabelecido no item 5.6 da revisão 2016-12 do submódulo 10.14 dos procedimentos de rede. O item 5.6 a seguir transcrito dispõe sobre a adequação de instalações estratégicas aos requisitos operacionais do sistema. Os requisitos que devem ser adequados e são objetos de requerimento da BRAT são aqueles descritos nos itens 5.4 e 5.5 da revisão 2016-12 do submódulo 10.14, transcritos a seguir. Aqui eu não vou fazer a leitura, mas explica quais são os objetos em que a BRAT solicita que seja postergada a sua aplicação. Segundo a BRAT, em função do workshop realizado pelo ONS, em 9 de junho de 2017, quando foi apresentada a proposta de teleassistência em todas as instalações, ou seja, o fim da obrigatoriedade de prover assistência local ininterrupta, houve a expectativa por parte dos agentes de que essa alteração pudesse ocorrer antes do prazo de 18 meses, estabelecido na versão vigente do submódulo 10.14. Se isso ocorresse, os novos requisitos se sobreporiam aos anteriores antes do fim do prazo concedido, conferindo aos agentes o entendimento definitivo de quais providências deveriam ser realizadas para as adequações, bem como estabelecendo um novo prazo para atendimento. A associação argumentou que, com a instauração da consulta pública 06.2018 e consequente publicação da nota técnica 40.2018 e do relatório de análise de impacto regulatório, todos de abril de 2018, frustrou-se a expectativa de que as possíveis alterações fossem realizadas antes do prazo estabelecido no submódulo 10.14, uma vez que o assunto ainda seria objeto de audiência pública com a indicação de 1º de janeiro de 2019 para início da vigência da nova versão. O processo nº 48.500.0036.18.2017, do qual faz parte a consulta pública, trata da revisão dos requisitos dos procedimentos de rede relacionados com o regime de operação. Foi motivado pela necessidade de audiência pública para recebimento de contribuições sobre os requisitos de teleassistência, apontada na nota técnica 050.2016 e confirmada no voto do diretor relator André da Resolução Normativa 756. O tema também está registrado no item 65 da Agenda Regulatória da ANEL para o bienio 2018-2019, aprovada pela Portaria 4.821 de 2017. A consulta pública nº 06-2018 foi instaurada no período de 26 de abril a 25 de maio de 2018, com o propósito de coletar subsídios para a revisão dos requisitos relacionados com o regime de operação. Após a análise das contribuições da consulta pública, as alternativas apontadas no relatório de AIR serão reavaliadas e as opções regulatórias resultantes colocadas em audiência pública com os devidos ajustes na AIR. Conforme previsto na Agenda Regulatória do bienio 2018-2019, a avaliação das contribuições da audiência pública e deliberação pela diretoria da ANEL em reunião pública ordinária deverão ocorrer até o final do segundo semestre de 2018, conforme a previsão. Em sendo mantidas as condições atuais, haveria um intervalo de aproximadamente seis meses entre o fim do prazo para adequação estabelecido na versão vigente dos procedimentos de rede e o início da vigência de sua nova versão. Estabelecer-se-ia, neste intervalo, situação contraditória. Exigência de atendimento a requisitos que na nova versão, ainda em elaboração, poderiam ser alterados ou até mesmo superados. Dessa forma, a Abrat solicitou a dilatação do referido prazo, de forma que seu término coincida com o início de vigência de uma provável nova versão dos procedimentos de rede, evitando-se custos elevados e inoportunos, e direcionando esforços e recursos dos agentes ao atendimento dos novos requisitos sinalizados na consulta pública. Por meio da nota técnica 58, SRT e SRG, as áreas técnicas opinaram, com o que concordo, que não há óbvio para que se suspenda o prazo de atendimento aos requisitos de assistência local ininterrupta para as instalações estratégicas E1, E2 e E3, e de redundância de equipamentos e canais de dados para as instalações E3 e E4, que são somente teleassistidas até a deliberação pela diretoria da ANEL do referido processo. Por fim, a SRT e a SRG ressaltaram que, mesmo com a mencionada suspensão de prazo, mantém-se as seguintes obrigações dos procedimentos de rede. Exigências de que todas as instalações integrantes da rede de operação disponham de recursos que assegurem o seu desempenho em nível compatível com a qualidade de serviço exigida para essa rede, e vedação da desassistência das instalações da rede de operação, uma vez que deve ser possível a realização ininterrupta das atividades de supervisão, comando e execução da operação local ou remota. Sem embargo, entendo que eventual atraso na data que hoje se vislumbra para início da vigência dos novos requisitos de teleassistência prolongaria de forma indesejável o período de suspensão dos efeitos da norma, durante o qual não se pode contar com dispositivos que têm por propósito balizar o bom funcionamento do sistema. Penso que tal situação deve ser evitada, e, neste sentido, proponho que a suspensão esteja limitada a 12 meses, a contar do término do prazo hoje estabelecido, após o qual as concessionárias terão um prazo adicional de 6 meses para atendimento aos requisitos atuais, salvo nova disposição em contrário. Com base no exposto no que consta do processo 48.500.0027.99.2018, voto por suspender por 12 meses, a contar do término do prazo hoje estabelecido, o prazo de atendimento aos requisitos de assistência local ininterrupta para as instalações estratégicas, E1, E2 e U3, e de redundância de equipamentos e canais de dados para as instalações E3 e E4, que são somente teleassistidas, estabelecidos nos itens 5.4 e 5.5 da revisão 2016-12 do submódulo 10.14 dos procedimentos de rede, e por estabelecer novo prazo de 6 meses após o término da suspensão proposta, para que sejam realizadas as devidas adequações, caso o processo que propõe a alteração dos procedimentos de rede, que é o 48.500.00.36.18.2017, não seja concluído dentro do período de suspensão. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por suspender por 12 meses, a contar do término do prazo hoje estabelecido, o prazo de atendimento aos requisitos de assistência local e interrupta para as instalações estratégicas E1, E2 e U3, e de redundância de equipamentos e canais de dados para as instalações E3 e E4, que são somente teleassistidas, estabelecidos nos itens 5.4 e 5.5 da revisão 2016.12 do submódulo 10.14 dos procedimentos de rede, e por estabelecer novo prazo de seis meses após o terno da suspensão proposta, para que sejam realizadas as devidas adequações, caso o processo 48.500.00.36.18.2017.73, não seja concluído dentro do período de suspensão. Próximo item. É o item de número 9, relativo à proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação da cobertura tarifária de custos com o encargo de serviço de sistema e com o encargo de energia de reserva, objeto do submódulo 5.4 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRO-RETE. Diretor relator, Rodrigo Limpo Nascimento. O decreto nº 5.163, de 2004, regulamentou a Lei nº 10.848, também de 2004. Determinou em seu artigo 44 que a ANEL, no reajuste ou revisão tarifária, deverá contemplar a previsão dos custos com o encargo de serviço de sistema e com o encargo de energia de reserva para os 12 meses subsequentes. O artigo 59 do mesmo decreto dispõe que as regras e os procedimentos de comercialização deverão prever o pagamento de encargo para a cobertura dos custos do serviço do sistema, inclusive dos serviços ancilares prestados aos usuários do SIM, cuja contabilização e liquidação, segundo parâmetros aprovados, está entre as atribuições da CCE. Em 11 de novembro de 2018, foi aprovada a Resolução Normativa 337, de 11 de novembro, que estabelece as disposições relativas à contratação de energia de reserva e aprova o modelo do contrato de uso de energia de reserva, com o ER. Em 24 de abril de 2018, por meio da Resolução Normativa 811, foi aprovada a versão 1.5 do submódulo 6.8 do PRORET, que trata das bandeiras tarifárias. Em 23 de julho de 2018, as áreas técnicas envolvidas elaboraram a nota técnica 172, SGT, SRG, SRM e SFG ANEL, com a proposta de regulamentação da cobertura tarifária de custos com ESS e com ER, conforme documentos anexos à nota. Análise de impacto regulatório, submódulo 5.4 do PRORET, Resolução Normativa, recomendando a abertura de audiência pública. Em 30 de julho de 2018, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Vamos para a fundamentação. Como sabido, o encargo de serviço sistema é destinado à cobertura dos custos dos serviços prestados aos usuários do SIM, que compreenderão, entre outros, a geração despachada independente da ordem de mérito, por restrições de transmissão em cada submercado, ou por razões de segurança energética. A reserva de potência operativa em megawatts disponibilizada pelos geradores para a regulação da frequência do sistema e sua capacidade de partida autônoma. A reserva de capacidade em megawatt disponibilizada pelos geradores superior aos valores de referência estabelecidos para cada gerador em procedimentos de rede do ONS, necessária para a operação do sistema de transmissão. Para a operação dos geradores como compensadores síncronos, a regulação da tensão e os esquemas de corte de carga de geração e alívio de cargas e o deslocamento da geração hidrelétrica, de que trata o artigo 2º da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015. Por sua vez, o encargo de energia de reserva representa todos os custos decorrentes da contratação da energia de reserva, entendida como aquela destinada a aumentar a segurança no fornecimento de energia elétrica ao SIM, proveniente de usinas especialmente contratadas mediante leilões para esse fim, incluindo os custos administrativos, financeiros e tributários, que são rateados entre os usuários finais de energia elétrica do SIM, nos termos da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. Quanto aos regulamentos da ANEL, que tratam os dois encargos, destacam-se o submódulo 3.4 e 3.4 A do PRO-RETE, os quais estabelecem os critérios e procedimentos relativos ao cálculo dos encargos setoriais a serem considerados nos processos tarifários das concessionárias e serviços públicos de distribuição de energia elétrica, compondo a denominada parcela A da receita das distribuidoras. Nesses normativos, ficou estabelecido que a cobertura tarifária do encargo de serviços de sistema e de energia de reserva corresponde ao somatório das previsões anuais dos dois encargos definida pela SGT, com base em informações fornecidas pela ONS e pela CCE, em 31 de outubro de cada ano, considerando, para o caso do encargo de serviços de sistema, as parcelas de serviços ancilares e restrição operativa, e, para o caso de energia de reserva, o pagamento aos agentes vendedores da energia de reserva. Nos termos dos contratos vigentes, sem considerar a previsão de receita com a liquidação da energia de reserva no mercado de curto prazo e o excedente da conta de energia de reserva, com a NER. Os valores resultantes são rateados entre os agentes de distribuição e consumidores livres, considerando a carga realizada no período de setembro do ano anterior a agosto do ano corrente, que é o mesmo mercado de referência utilizado na definição das cotas de custeio e de energia do Proinfa. Nesse sentido, as previsões anuais dos encargos para fins de cobertura tarifária devem ser objeto de maior detalhamento por meio da aprovação do submódulo 5.4 do PRORET, que é o objeto de discussão neste processo. Assim, a proposta apresentada por meio da nota técnica 172-2018 consiste basicamente em normatizar o que hoje vem sendo praticado, com alguns aprimoramentos, conforme itens a seguir. Definição de prazos para fornecimento de informações pela CCE e pela ONS a respeito da previsão anual de ambos os encargos a serem utilizados pela ANEL para fim de cobertura tarifário, conforme tabela abaixo. Aqui temos os prazos. Até 31 de outubro do ano, CCE e ONS encaminham a ANEL as informações relativas aos encargos para o ano subsequente. Até 20 de dezembro do ano, aprovação da previsão da cobertura dos encargos para ser considerado nos processos tarifários a serem homologados de janeiro a junho e até 20 de março do ano N-1, CCE e ONS encaminham a ANEL as informações relativas aos encargos para o semestre subsequente e até 20 de junho do ano N-1, aprovação da previsão de cobertura dos encargos para os processos tarifários entre julho e dezembro. Homologação semestral por meio de despacho da SGT da previsão de gastos das distribuidoras com os encargos para fim de cobertura tarifária, considerando a metodologia vigente das bandeiras tarifárias, as informações fornecidas pela ANS e pela CCE e previsão de envio de informações ao longo do ano pela CCE e pela ANS, caso haja alteração significativa dos custos de encargos do serviço sistema que era para conseguir terá uma fase de garantia do serviço sistema de arquivo da ANS, os encargos de madalda, será um problema de CPT, a relação entre os decos e pra devem ter uma das gestão de muda, com o tempo, a relação entre os contribuí uma das gestão de mudança mas já é uma das gestão de mudança a ser que é atalha, a ser que não tem a ação de uma das gestão de mudança, e ação de um tema ação ter de uma das gestão de mudança, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto